Música Mais uma super dica aqui no canal RogérioTV Agora você vai aprender como bordar folhas com a Zilda Matheus, tudo bem Zilda? Tudo Rogério As flores sem as folhas não seria nada né? Sim, agora eu vou isso Tem que ter, não tem? Pra compor o bordado, pro bordado ficar bonito E é uma grande dificuldade das pessoas como fazer as folhas E olha como é simples Rogério Vou fazer aqui ó As vezes a gente faz quando está bordando a toalha próximo a flor Talvez não dá nem bem pras pessoas verem direitinho Aqui ó, olha Eu dei um ponto, você viu? Bem próximo do outro Bem devagar, olha lá Bem devagar, venho aqui, olha Eu vou trabalhar dos dois lados Bem juntinho a fita E olha Venho do outro ponto desse lado E assim você vai descendo e vai formando a sua folha De um lado e do outro Um lado e do outro Essa fita é uma fita matizada, vai dando um efeito bonito né? Isso Olha É importante lembrar então a posição da agulha E a... E a... A fita vai lá pra cima, né? Vai lá pra cima Passo por debaixo da agulha Sempre puxando, olha E você vai... Olha, tá vendo como ela já vai formando a sua folha? Quer ver? Vou até virar aqui ó Pra... Olha Vamos fazer mais um pouco Só isso, Zinho? Só isso E você vai fazendo a folha, o tamanho que você preferir Olha Ela já vai formando Você vai descendo, Rogério Ela vai formando a folha As pessoas tem muitas dificuldades então? Tem É porque às vezes a gente gravando é rapidinho, né Rogério? Então não dá muito tempo Às vezes você dá um ponto, dois pontos pra fazer a folha E não dá pras pessoas pegarem Olha E ela vai indo assim, você vai fazendo, ela vai formando Pode fazer do tamanho que quiser O tamanho que você preferir Com a fita também que você preferir Uma fita mais larga também Olha E você vai descendo e você vai montando, fazendo a sua flor Tá vendo? Não é difícil Olha E eu adoro assim Preenche, né? É, preenche Como tem ela aqui nos meus trabalhos Aí atrás, no cenário, você viu? Tem essa folha Tem lindas essas peças aqui Tem essa folha, olha Muito fácil Quer ver? Vou até virar Pra gente mostrar aqui na câmera de frente Olha lá, ó Tá vendo? Olha que linda que ficou, hein? É muito fácil É só isso É fácil, Rogério Olha só Já vai ficando com esse miolo central Que bonito Isso Tem folhinhas da natureza que tem uns detalhinhos no meio Tem essas nervuras, né? São lindas mesmo Olha Fácil, fácil, hein, gente? Vou continuar Dá tempo ainda de terminar ela Ah, pode terminar As pessoas Olha Vou te mostrar como é fácil Sempre não procura puxar muito Senão vai franzir todo o seu tecido O tecido, né? E o seu trabalho não vai ficar aquele trabalho maravilhoso Perfeito Perfeito Olha Se eu achar que esse tamanho tá bom Eu paro Se eu achar que eu quero uma folha maior Eu continuo E assim vem Vai depender do gosto Olha Eu vou parar por aqui Na minha folha Certo Eu venho, olha Vou descer a agulha Tá vendo? Tá, vou mostrar o arremate agora Isso Eu vou virar Quer ver? Peraí, vamos tirar aqui Olha Como eu Aqui, como eu comecei Onde que você vai colocar a agulha? Eu vou passar a fita Vira só um pouquinho mais pra frente Assim Por baixo Tá Pra não aparecer outra pontinha, né, Rô? Ó Isso é importante, né? De fita, né? Levei Vai ficar aqui Fica um avesso mais bonito Isso Eu pego Vou dar um nozinho Porque corre o risco de soltar e desmanchar Muita gente também me pede Como é essa pontinha fica aqui? Como eu hoje esqueci Se eu soubesse, tinha trazido Você pega o isqueiro Queima Assim que você queimou Você faz assim, ó A fita gruda Não vai desfiar Não vai desfiar E você tampa A sua Folha A sua pontinha da fita E não fica um avesso feio Olha Olha como ficou lindo Fica lindo Muito fácil, hein, gente? Muito fácil E realmente compõe todo o bordado E é importante Isso E não precisa só fazer a folha de verde, não, né? Com o tom de verde Não Porque às vezes você trabalha Isso Tem alguns trabalhos que você faz Pondocromático, né? Fica muito bonito Pode fazer Com outras cores Dica boa, hein, Zilda? Gostei Que bom, né? Pode O pessoal pode te encontrar lá no Facebook, né? Pode Como é que você tá no Facebook? Zilda Matheus Zilda Matheus Tá aparecendo também o e-mail da Zilda Pra você que quiser tirar todas essas dúvidas Muito obrigado, viu, Zilda? Obrigada, vou Zilda Curta esse vídeo, hein, pessoal? Deixe seu comentário Se inscreva no nosso canal RogérioTV Porque vem muitas dicas por aí